Nem a chuva atrapalhou os planos dos voluntários engajados no projeto. Dezenas de jovens e adolescentes vieram participar desta ação em prol da preservação dos corais da Amazônia. Faz um ano que as imagens sobre os corais da Amazônia foram reveladas. Há um ano nós lutamos, defendemos os corais da Amazônia, que foi um ecossistema descoberto o ano retrasado, em 2016. Pesquisadores do Rio de Janeiro, da Federal do Ceará, vários pesquisadores descobriram esse ambiente, esse ecossistema, porém esse ecossistema já se encontra ameaçado por empresas petrolíferas que querem explorar petróleo perto da região. Então essa atividade aqui também é para mostrar essa defesa e para a comemoração de um ano que foi revelado esses corais. É um quebra-cabeça humano onde cada participante literalmente se torna uma peça fundamental no jogo da preservação. Nós vamos realizar um quebra-cabeça humano com 250 peças, ele tem 5 metros de largura e 3 de altura. Além desse quebra-cabeça, as outras atividades são a ioga, que nós realizamos, assim como a atividade de zumba e também de biodança, com os voluntários e também com os convidados que nós convidamos através de redes sociais e através de amigos. O Greenpeace tem mais de 1,6 milhão de ativistas que defendem o fim da exploração do petróleo na foz do rio Amazonas. Em São Luís, são cerca de 250 pessoas engajadas. É um grupo de voluntários ao Greenpeace Brasil e nós somos um grupo local, que nós, a partir das demandas daqui da cidade, nós realizamos atividades com campanhas de conscientização, sensibilização de energia solar, que não é só apenas os corais, mas há todos vários temas envolvidos. A ação também ocorreu em outras 29 cidades do Brasil. Vai acontecer em 29 cidades em todo o Brasil amanhã, que é o dia oficial, o dia mundial dos corais da Amazônia.